Beleza galera do grupo? Aqui é o Paulo, N.A. Pinturas juntamente com o nosso menino aí, o André e os outros meninos que estão na outra obra lá fizemos realizando esse trabalho aí, ó efeito madeira, pilar de concreto ali pintamos os pés de moça de branco e fizemos efeito pedra ali, ó na parte de baixo, imitação de madeira na parte de cima dá uma olhada na parte de cima efeito madeira foca mais aí, Deca, não é? ó agora a parte de baixo imitação de pedra beleza galera? agora ó, em volta da piscina pra vocês verem, dá uma olhada no trabalho aí ficou 10 valeu